Eu tô com amado no jeitinho dela Eu tô louco por ela, eu tô apaixonada Eu tô doidinho pra casar com ela Eu tô querendo ela aqui do meu lado Viver sem ela não tem cabimento Sem ela não aguento nem mais um verão Eu tô com os quatro pneus arqueados Eu tô apaixonado, não tem jeito não Eu tô com os quatro pneus arqueados Eu tô apaixonado, não tem jeito não Errando o peito boi, uivando o peito cão Errando o peito boi, uivando o peito cão Ela chegou, coloriu minha vida E me deixou assim com esse sorrisão Ela fez aquele amor gostosinho E me deixou assim, feito um bobão babão Errando o peito boi, uivando o peito cão Errando o peito boi, uivando o peito cão Alô, 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 al Ela fez aquele amor gostosozinho E me deixou assim, feito um bobão babão Ela fez aquele amor gostosozinho E me deixou assim, feito um bobão babão Errando feito boi, cuibando feito cão Aú, aú 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 Aú